Hora da Batalha Pilotos de 10 países diferentes andando de lado Nos Estados Unidos E tem brasileiro no meio dessa nuvem branca aí João, como é que você enxerga no meio daquela fumaça toda? Não enxergo Literalmente é como você fechar o olho A gente chama de memória muscular, né? Você sai da curva Dali meio segundo eu tenho que virar o carro ao contrário A hora que eu viro, de repente eu volto a enxergar Nenhuma competição tem carros mais fortes do que essa aqui É aqui na Fórmula Drift que estão os carros de circuito mais potentes do mundo Papo sério, praticamente todos aqui tem mais de mil cavalos E fazem questão de exibir a musculatura E aqui, uma primeira batalha Turbos versus Pro Chargers É uma briga boa, viu? Eu prefiro o Pro Charger porque ele é mais equilibrado O Pro Charger tem correia ligada ao virabrequim Assim que o motor começa a rodar, já tem a potência disponível de forma linear Tanto em baixa, média, como em altas rotações Esse é o sistema que faz gerar a potência dentro do Pro Chargers Ele vê que quando ele tá rodando, ele tá gerando potência O turbo acaba tendo uma deficiência em baixo RPM Já que precisa dos gases dos escapamentos pra acionar o sistema E essa manobra gera um atraso O chamado turbo lag Mas depois gera mais potência que o Pro Charger Vamos ver Oh, sim Seis cilindros Turbo Por que prefere? Têm muito poder Têm bastante poder Os dois tipos de motores Vale abusar dos recursos de potência Aí, outra batalha Nitro versus muitos cilindros O piloto americano Chris Fosberg Três vezes campeão mundial É da turma do turbo com nitro Mas admite que gosta de ver carros de diferentes configurações batalhando São muitas plataformas diferentes Desde um Super Charger V12 como esse aqui Essa é a parte legal do Drift Há certas coisas que são muito semelhantes Como as transmissões e as extremidades traseiras No entanto, os motores são todos muito diferentes Mas os motores são todos muito diferentes Nas batalhas do Drift Os pilotos devem cumprir as marcações do circuito Só vale andar de lado E quanto mais perto dos pontos marcados, melhor Quem vai atrás precisa seguir os movimentos de quem comanda a batalha E ficar o mais próximo possível sem bater Finalizado o circuito, pilotos trocam de posição E os juízes de três quesitos dão as notas Essa angulação aqui do carro de Drift é algo totalmente diferente O carro normal aqui é preso a caixa de direção Os carros de Drift, ela é presa mais perto do centro Então é como se você cortasse essa peça e trouxesse para mais perto Isso vai fazer aumentar o ângulo e o carro virar mais Enquanto acontecem as batalhas Aqui do alto ficam os spotters de cada um Spotter quer dizer observador São os olhos do piloto fora do carro No caso do Barion, é a Renata, namorada dele Você fica com o cronômetro o tempo inteiro Eu tiro o tempo de todos os pilotos E eu vou anotando qual que é a diferença do tempo deles com o tempo do João Para a gente saber se a gente vai ter que mexer no setup do carro Para deixar o João mais rápido ou mais lento Ela vai comigo no rádio Se o piloto de trás comete algum erro, ela já me avisa Então é extremamente importante essa comunicação nossa com o spotter A Fórmula Drift chega ao final de mais uma temporada Assim como em 2021, o campeão foi o americano Frederick Asbo Com um carro Muito curioso Quero saber qual que é o motor que ele usa E olha só, um V6, turbo, charger, com nitro Não é à toa que está em cima do ranking, né? É isso, bom domingo e uma ótima semana!